Sejam bem-vindos, competidores que estiram a cueca após perderem partidas que, jogadas depois de muito suor, arrancam elas pela cabeça e substituem por calcinhas rosas com desenhos de oncinha. Eu sou o Lex, e eu tô aqui jogando TF nesse mapa aqui que vocês adoram que eu jogo, né, porque essa porra que eu jogo pra caramba aqui. Tô jogando com o Mano Slash. E aí? Beleza, molecada, tamo aqui, né, eu não sou bom, mas o Lex chamou aí pra jogar e vou ver o que eu posso fazer, pra eles cortarem um lixo já. Tem que chamar os camaradas pra jogar junto, que faz tempo que a gente não joga, faz tempo que a gente não conversa, tá colocando as fofoca em dia aqui, tamo fazendo os tricô aqui, conversando, falei, vou gravar, porque é nóis. Fazendo tricô foi boa, hein, eu gosto bastante, cara, aprendi com a minha mãe. Então, Slash, a gente tava conversando agora há pouco sobre a parada de game competitivo, essas paradinhas, eu achei legal você ter comentado, é um assunto que eu nem me aprofundo muito, não pesquiso muito sobre, acho que até as coisas que você falar vai acabar me informando, mais do que os inscritos, pra falar a verdade. Tô ligado, então vamos começar por onde? Ah, não sei, você falou que você tá começando a jogar LOL competitivo lá, o pessoal não sabe, mas eu gosto muito de LOL. Então, pra quem não sabe, galera, eu sou o Slash, o Welcome, e eu tenho um canal de LOL, né, e eu jogo há bastante tempo, jogo há bastante tempo não, eu não sou, até um tempo atrás, eram bosta, tá ligado? Tipo, eu jogava mais por diversão mesmo, e de um tempo pra cá eu fui buscando saber desse lado competitivo do jogo, e tipo, você percebe que tem várias coisas que são legais no modo competitivo. Falando do LOL, principalmente, a primeira coisa é que você começa a ver o jogo com outros olhos, creio que no BF também deve ter essa mesma parada, né, no BF hoje você vê o jogo como uma diversão, você pegar uma metralhadora e sair matando todo mundo, né, lá todos, não importa muito a arma, e quando você acaba começando a jogar o competitivo, você vê que não é só isso, né, tem que montar estratégia, é, no caso do LOL, o personagem que você pega, muda tudo, tipo, faz muita diferença. Então, você começa a ver o jogo com outro olho, você não vê mais o jogo como só um jogo, tá ligado? Você vê o jogo totalmente amplo, e você começa a ir atrás de jogadores profissionais, né, pra aprender as táticas melhores, né, você geralmente procura os gringos, pra aprender mais sobre o jogo competitivo. Ah, sim, pra gente que gosta de game, cara, eu acho que ver a parada... Ai, caraca, deitei, cara, maluco aqui. Ver a parada com outros olhos, é um a mais só, pro hobby, porque game eu considero como um hobby, assim, diversão, né, mas tem pessoal que leva como uma coisa mais séria, tal, porque é legal isso, cara, é um modo... É melhor do que o cara ficar, o cara lá ficar o dia inteiro coçando o cu com a unha? É só jogando? Meu, vai fazer um negócio direito, pelo menos, né, vai atrás de um algo a mais, vai fazer uma parada mais... Eu curto bastante, cara, sinceramente, e apesar... Vou ser sincero aqui, vai. Eu não gostava muito de competição, assim, o game competitivo, porque eu achava, assim, meio besteira... Não besteira, deixa eu achar a palavra certa, eu achava meio que... Sabe, eu falava, nossa, que nada a ver ficar se preocupando, porque eu acabava comparando com os caras que acabam perdendo, ficando puto, sabe? Ah, sim, sim. Aí eu acabei estudando o... Acabei saindo de inútil pra saber o mínimo possível sobre o assunto. Uhum, é, tipo, no caso, quando você joga jogos públicos, né, igual a gente tá jogando aqui no BF e tal, sempre vai ter o engraçadinho, tá ligado, estressado, aquele cara que não respeita e tal, que, tipo, fica bravo quando morre e tal, fica xingando um cara, tá ligado? Mas, pro lado competitivo, já é totalmente diferente o cenário, né, acho que, primeiro que não acontece um desrespeito entre as equipes, porque senão tem as penalidades, né, e outro também acho que, porque, como você disse, a galera leva pra um lado divertido e ao mesmo tempo sério, sabe? Tipo, eles brigam entre eles, já vi muito time brigar entre si, mas nunca vi um time, é, brigando com outros, tá ligado? Tipo, às vezes você vê um zoando o outro, porque os caras são muito amigos mesmo, e, tipo, não rola aquela rivalidade, tipo, muito foda, assim, que nem no futebol, que nem tem amigos meus que jogaram futebol profissionalmente, e falavam que o cara chegava em você, estavam encoxando em você e falavam, xingava tua mãe no seu ouvido e você não podia fazer nada, entendeu? Tipo, não rola essas paradas, assim, é muito mais diversão. Sim, pra gente que curte um bom game, é, 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 é uma saída, ter o pessoal que, que nem eu, se, se diverte jogando, tem a galera que tá levando pro outro lado, isso é bom. Sim, sim. É que nem outro dia, eu tava, eu vi um post que me linkaram no Face, falando o seguinte, né, do pessoal que acaba fazendo vídeo pro YouTube, acaba sendo Machinima, TGS, todas essas, essas, essas empresas aí que conseguem parceria com o YouTube, né? Aí os caras falando assim, ah, hoje qualquer moleque quer fazer isso, não sei o que lá, eu falei assim, cara, eu até concordo que o pessoal que tá fazendo vídeo assim e tal, não sei o que lá, que às vezes exagera um pouco, mas, meu, eu prefiro ver um milhão de canais de moleque, pode ser molequinho mesmo, falando as coisas, do que o moleque em casa não fazendo porra nenhuma, pelo menos ele tá fazendo alguma coisa. Sim, acaba aprendendo, querendo ou não, ele aprende, é, o mínimo que seja, desenvolve, né, a fala, é, é a dicção, e dentro de outras coisas também que você acaba aprendendo e conhecendo novas pessoas, né, querendo ou não, é, é algo, tipo, sempre tudo tem seu lado bom, tá ligado, nada é 100% negativo, tanto esse lado de YouTube, quanto com todo jogo, tá ligado, em geral. Sim, sim, até eu percebo eu, às vezes eu tô falando, eu, eu tinha a língua meio, meio presa, cara, aí eu comecei a melhorar bastante a minha fala, até em relação a ficar com vergonha e tal, cara, é, assim, não é, ai, cara, ia dar conta, morreu. Cara, tudo você, se melhora, vai se aprimorando, mesmo no trabalho, quanto nos estudos, quanto no jogo. Sim, sim, é, questão de prática, e hoje no Brasil, né, você vê aí que, é, não sei quanto é o cenário de FPS, né, mas, esse dia você vê a Cyberland, aqui em São Paulo, né, organizada pelo MAID, e, bom, você vê que hoje o cenário é competitivo, tipo, é, em si, assim, tudo tá mudando muito, é, hoje você já vê algumas empresas patrocinando esses times, não tem nenhuma, nenhuma empresa ali que patrocina, é, o, o, o Gaming House, tá ligado, o cara te aluga uma casa pra você ficar morando lá, e o cara pra você treinar, e pronto, tá ligado, ainda não existe isso, até porque a galera não acredita muito nesse potencial aqui no Brasil, né, mas acredito que daqui a um tempo tudo isso vai mudar, vai ter muito campeonato, vai ser algo, vai ser um mercado muito amplo ainda no Brasil, entendeu, tipo, vai ser algo que, vai ser que nem, nego, que, que nem McDonald's, tá ligado, só ganhar dinheiro. Mas você que tá mais por dentro das coisas, é uma dúvida que eu tô falando com você, Slash, o, em relação a times brasileiros fora, em nível competitivo, assim, tá legal, cara? Cara, de LoL, é, pelo que eu vejo, tem, ah, os times eles jogam bem, só que hoje, é, no LoL tem um grande problema, que como, não é que nem no BF3, que existem servidores brasileiros, ou num COD, Então, acabando a diferença de ping, entendeu, então, não tem como você determinar se um jogador joga bem, por exemplo, um jogador BR que pega, ah, com 230 de ping, contra um gringo, com, ou 50, entendeu, é, até ver o server BR aí, o teste, que ainda não tava no Brasil, diminuiu já 100 de ping, já dá pra perceber uma diferença imensa, tá ligado, na resposta do comando, Então, não dá pra falar, assim, se os times são bons e tal, tem alguns times que já pegaram a enfrentar os times gringos, grandes e tal, só que, é feio, entendeu, não foi, não chegou perto ainda, mas, creio que, isso é só questão de tempo, investimento, aquilo que eu falei, né, o cara pegar, botar tudo, pagar a casa, pagar tudo pro cara ficar jogando, porque, hoje, você vai perguntar pra galera que joga aí, de time grande, o cara tem que fazer faculdade, trabalhar, estudar, sustentar a família, ter filho, não sei o que, Entendeu, aí não dá, né Não, não dá não Porra, cara, mas que legal conversar com vocês sobre esse assunto, esse daqui é, depois de muito, muito, muito tempo mesmo, um vídeo um pouco mais sério no canal, que geralmente só faço com os putos lá jogando, gritando, batendo na mesa com o pau duro da madrugada O Fanta ainda tá lá, o Fanta? O Fanta tá, o Fanta lá tá comendo um aipim, o agiota tá lá empinando a rayabusa, nossa, empinar a rayabusa é foda, né, cara Primeira vez que eu falei com o Fanta, eu falei, e aí, Fanta, beleza, e aí, que Fanta, o que, rapaz, é Fanta? É, Fanta, é Só que essa boiolagem pra cá, eu falei, e aí, tudo bem Mas valeu pra eu passar aí no canal, Slash, você é um cara que eu curto muito Vale Eu, no começo, quando a gente começou a conversar, eu achava você chato, mas depois você virou camarada Obrigado Eu prefiro ser sincero do que ficar mentindo É verdade É isso, cara, muito obrigado mesmo Deixa eu falar aí de novo o canal pro pessoal Slashevergames, galera Acho que vai tá aí na descrição, vai? Vai tá aí na descrição, vai tá passando aqui, ó, na tela aqui, ó Na esquerda, pra direita Ó o Jesus passando lá em cima, Slash, games, pronto, passou Opa, passou, já era, foi? É nóis Beleza, então, e valeu, então, por ter me convidado, a gente tava aqui sem fazer nada O Lex resolveu me ligar e falou, vamos jogar um BF Eu falei, vamos, aí só surgiu o assunto e tal e a gente tocou aqui a parada É nóis É nóis que voa, Slashão É nóis Falou, cara Pessoal, não esqueça lá de seguir no Twitter, curtir a página no Face Quem não é inscrito, se inscreva aí Então, falou e até mais Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, sete Cook like a snake, he's good at stealing Evil steel by blasted out of the ceiling Clip in darkness, I'm still standing Make him move in the night, he's a boss man Up to no good, up to no good Like a spark on wild, or a splinter in wood